Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o professor Vinícius Rodrigues aqui na equipe do professor Rogério Renzete, RR Brasil. A gente vai trazer para vocês um material direcionado para o concurso que você estiver estudando, um material completo sobre direito administrativo. A gente vai trabalhar das fontes até lá no final, até na lei de improbidade administrativa, até o final da lei de licitações e contratos administrativos. Peço que você guarde no coração que você nos siga nas redes sociais, siga o Instagram do professor Rogério Renzete, professor Vinícius Rodrigues e a gente vai até a sua aprovação e a gente vai até a sua posse, até a sua carteira da OAB. Estaremos juntos, meu amigo e minha amiga. Muito prazer. Beleza? Então, a gente vai começar a trocar uma ideia introduzindo a ideia sobre direito administrativo, uma ideia sobre introdução ao direito público. Preciso que você visualize, que a gente acompanhe junto, algumas definições básicas, algumas definições essenciais. O que você precisa visualizar meu amigo e minha amiga concurseira? Direito é um conjunto de regras obrigatórias que disciplinam a convivência social e humana. Então, seja para qual objetivo você estiver pensando em visualizar esse pacote, esse conteúdo, você tem que entender a definição do que é o direito. Para que serve o direito? É uma regra social que disciplina a convivência social e humana. Existe direito para facilitar a nossa vida em sociedade. Tranquilo? Existe direito para disciplinar a convivência social e humana. São regras de cunho obrigatório. Guarda no coração. Estas regras obrigatórias são chamadas de normas jurídicas. As normas têm como característica a conhecibilidade, imperatividade, atributividade e promoção à justiça. Ou seja, existe norma jurídica, existe regra jurídica e essa regra jurídica pode nos compelir a tomar determinada atitude. Se a gente estiver tomando uma atitude em desacordo com essa norma jurídica, o Estado tem o poder de nos compelir ou a interromper aquela conduta ou mesmo a se utilizar da força para fazer com que a gente interrompa aquela conduta não desejada, não prevista ou proibida pela norma jurídica. Fechado? Guarda no coração conhecibilidade e imperatividade, atributividade e promoção à justiça. A norma jurídica se impõe independentemente da aceitação do terceiro. A norma jurídica vai ser aplicada de fato, mesmo que aquela parte que está sofrendo a consequência jurídica, não queira, não queira tomar aquela medida. Tranquilo? Ou seja, a norma jurídica, ela é imperativa. Meu amigo e minha amiga concurseira, fontes do direito são classificadas como fontes do direito e você precisa guardar no coração. Fontes do direito, a lei, o costume jurídico, a jurisprudência, a doutrina jurídica. Ou seja, a fonte principal, a fonte prioritária, a fonte primordial dentro do direito brasileiro é a lei. Pensou direito administrativo? Pensa no princípio da legalidade. Meu amigo e minha amiga concurseira. Meu amigo e minha amiga advogados, advogadas. Meu amigo e minha amiga estudante, eterno estudante do direito administrativo. O que você precisa guardar no coração? Lei. Lei. A gente estabelece a lei como sendo a regra jurídica primordial. A principal fonte do direito. Aquela regra que o direito administrativo vai ter que efetivamente seguir. O operador do direito administrativo, ele segue o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, sob a ótica do direito administrativo, é estabelecer que o administrador público só pode fazer aquilo que a lei expressamente autorizar. Guarda no coração. Lei. Sob a ótica do direito administrativo. O princípio da legalidade, sob a ótica do direito administrativo, é de fato estabelecer que o administrador público só pode fazer aquilo que, de fato, a lei expressamente autorizar. Beleza? Guarda no seu coração a principal e a prioritária fonte para o direito público, fonte para, de fato, o direito administrativo, a gente define como sendo a lei. Tranquilo? Segunda fonte. A gente tem como exemplo o ordenamento jurídico inglês, tanto falado, tanto comentado, tanto discutido na jurisprudência sob a ótica mundial. O ordenamento jurídico inglês, ele é basicamente consuetudinário. Ou seja, o costume jurídico, o costume jurídico, aquela prática reiterada, aquela prática uniforme da sociedade, ela acaba criando regras que vinculam à atuação social. Tranquilo? Ou seja, traz para o Brasil e pensa numa regra obrigatória, reiterada, que ela acaba sendo, ela acaba sendo aceita como uma regra a ser, de fato, seguida. Fila de banco. Tranquilo? Fila de banco. Hoje a gente, claro, tem algumas leis que regulamentam prazos de espera na fila de banco. Mas a fila de banco, a fila de supermercado, a fila, quando a gente pensa em fila, a gente está pensando numa regra consuetudinária. Ou seja, é algo que é tão comum, que é tão lógico, é algo que se aplica de forma reiterada, meu amigo e minha amiga concurseira, que, de fato, a gente tem que pensar que aquela sociedade, ela é obrigada a cumprir aquela norma jurídica, de fato. Tranquilo? Ou seja, pensou lei, pensou naquela regra objetiva que passou pelo efetivo processo legislativo, foi votada, o presidente promulgou. Tranquilo? Pensou em costume, pensou naquela regra, naquela prática reiterada social que acabou ensejando obrigatoriedade de atuação por parte da população. Define costume jurídico. Guarda no coração, meu amigo e minha amiga concurseira. Você tem que pensar que a jurisprudência é, de fato, um conjunto reiterado, um conjunto repetido, não de uma prática social, que é, de fato, o costume. Você tem que pensar que a jurisprudência é, de fato, a prática, o conjunto reiterado de decisões judiciais no mesmo sentido. Guarda no coração que a jurisprudência é, de fato, um conjunto reiterado de decisões no mesmo sentido. Fecha comigo e define aí, no seu coração, a jurisprudência. Tranquilo, meu amigo e minha amiga concurseira? Guarda aí no coração e a gente segue o jogo. Doutrina jurídica. Doutrina jurídica. É uma fonte para o direito administrativo, é uma fonte, de fato, para o direito público, a doutrina jurídica. É o que pensam os grandes doutrinadores daquela matéria. É o que pensam os grandes pensadores do direito administrativo. Eu, por exemplo, vou trazer para vocês alguns autores que eu me utilizo doutrinariamente, como, por exemplo, a nossa deusa, a nossa deusa maior dentro do direito administrativo, Maria Silvia Zanella de Pietro. Tranquilo? A nossa deusa máxima, que está lá na cabeceira da minha cama, que eu espero que a minha esposa não esteja assistindo a esse vídeo, a nossa amiga Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela é a maior doutrinadora do direito administrativo que a gente vai trazer aqui, estabelecida no nosso programa, no nosso conteúdo programático. Eu poderia trazer também o Eli Lopes Meireles, saudoso mestre Eli Lopes Meireles. Poderia trazer Marçal Justem Filho, bem relacionado ali aos contratos administrativos, bem relacionado ali à ideia de licitações e contratos administrativos, dentre diversos outros autores do direito administrativo. Fugindo a ideia de direito público, fugindo aos questionamentos práticos relacionados ao direito público, a gente poderia citar como doutrinador o mestre Rogério Renzetti, que é um dos maiores autores, é um dos maiores professores do direito do trabalho. Tranquilo? Tem um dos livros mais vendidos no Brasil e um dos livros mais direcionados para aquele teu objetivo, que hora pode ser OAB, que hora pode ser concurso público. Analisa a obra do mestre Rogério e visualiza qual é aquele que se adequa ao teu objetivo. Visualizou? Então, como fonte do direito, como fonte, como inspiração para essas regras obrigatórias que disciplinam a convivência social e humana, a gente tem, por exemplo, a lei, o costume, a jurisprudência e a doutrina jurídica. Guarda no teu coração, meu amigo e minha amiga concurseiros. Continuando. Normas jurídicas. Regra social garantida pelo poder de coerção do Estado, tendo como objetivo teórico a promoção da justiça. Visualiza. Regra social. É uma regra jurídica. Garantida pelo poder de coerção do Estado, ou seja, meu amigo e minha amiga concurseira. Agora, caso o Estado estabeleça que existe aquela regra jurídica, você tem que cumprir. Caso você não cumpra, o Estado pode se utilizar, dar força para compelir que você cumpra aquela regra jurídica, ou não, não de fato cumpra, ou pare de descumprir aquela regra jurídica. Um exemplo. Todo mundo tem direito de ir e vir. É fato. É algo constitucionalmente garantido a todo trabalhador. É um direito fundamental. Agora, eu posso ir e voltar a 200 quilômetros por hora, meu amigo e minha amiga concurseira? É claro que não. Eu não posso ir e voltar a 200 quilômetros por hora. Porque, se eu fizer isso, eu vou colocar em risco a vida de um outro ser humano. Se eu fizer isso, eu vou estar de respeitando uma regra que disciplina a convivência social e humana. Então, numa sociedade que a gente tem vivido, onde praticamente é uma sociedade onde a norma jurídica, às vezes ela se sobrepõe até o interesse social, até a própria convivência social e humana, é importante a gente esclarecer que só existe o direito, que só tem a necessidade de existir o direito com esse objetivo essencial, com esse cerne, que seria disciplinar a convivência social e humana. Ou seja, se a gente vivesse de forma tranquila, sem brigas, sem conflitos, não haveria, meu amigo e minha amiga, não haveria a necessidade de estabelecer o direito. Tranquilo? Então, guarda no coração, primeiro, existe o direito para que se estabeleça uma convivência social e humana, satisfatória, para que a gente resolva os nossos conflitos de interesse de forma aceitável. Tranquilo? A regra é clara. E a gente pensa que o Estado, para nos compelir a cumprir essas normas, ele pode se utilizar do seu poder de coerção. Ou seja, meu amigo e minha amiga concurseira, o Estado, ele poderia nos compelir a cumprir aquela norma jurídica ou nos obrigar a parar de descumprir. Tendo como objetivo teórico a promoção da justiça. Algumas definições que a gente vai trazendo aqui para o nosso módulo de direito administrativo, que eu quero que você guarde no coração. Vamos lá. Ordenamento jurídico. É o conjunto hierarquicamente organizado das normas jurídicas de uma sociedade. Meu amigo e minha amiga concurseiros. Pensou em ordenamento jurídico? Estabelece, pensa que existe o estabelecimento de uma hierarquia dessas normas jurídicas. Ou seja, essas normas jurídicas, elas estão dispostas de forma hierarquicamente organizada. Olha, eu preciso que você guarde no coração. É importante demais que você visualize de fato esse ordenamento jurídico. Olha só. Por exemplo, essa pirâmide aqui é a pirâmide de Kelsing. É a pirâmide de Kelsing que estabeleceu, foi o primeiro estudioso que estabeleceu a hierarquia das normas jurídicas em forma de pirâmide. Tranquilo? A famosa pirâmide de Kelsing. Não vou alongar muito dentro desse conhecimento aqui, até porque o professor de Direito Constitucional, com toda certeza, ele também vai trocar essa ideia e vai aprofundar essa definição. Tenho certeza absoluta. Por exemplo, normas constitucionais. Normas constitucionais. Eu, Vinícius, costumo comparar que as normas constitucionais estão para o ordenamento jurídico como a esposa está para o casamento. Ô, Vinícius, você está ficando doido, cara? Você está ficando maluco? Claro que não. Eu duvido. Você, mulherada, olhando teus olhos aí, estou te olhando. Não dá aquele sorrisinho de canto de rosto, não. Quem é que manda no casamento? É a mulherada. Então, pensa que as normas constitucionais, o professor Vinícius Rodrigues, ele estabelece no topo da pirâmide de Kelsing, fazendo uma analogia ao casamento como se for a esposa. Poxa, Vinícius, beleza. Entendi. Então, quem é que manda? Quem é que manda nessa bagaça chamada ordenamento jurídico? São as normas constitucionais. É, de fato, a Constituição Federal de 1988. Teoricamente, uma norma infraconstitucional não poderia contrariar a norma constitucional. não poderia estabelecer algo que não fosse sua competência, que não fosse, de fato, a sua área de abrangência, a sua área de atuação. Lei complementar, ela vai complementar ali, ela tem uma matéria específica que ela vai disciplinar. Tranquilo? A norma ordinária vai estabelecer matérias diversas. E quem estabelece o assunto disciplinado por lei complementar? É a norma constitucional. E quem vai estabelecer, de fato, o assunto a ser disciplinado pela norma ordinária? É a norma constitucional. Tranquilo? Então, quando eu visualizo, por exemplo, uma norma ordinária, uma lei ordinária, trazendo um assunto que seria de competência legislativa, de uma norma complementar, eu não digo que é uma norma ilegal, eu digo que é uma norma inconstitucional, meu amigo e minha amiga concurseira. Meu amigo e minha amiga concurseira. Porque é a Constituição Federal quem estabelece a regra do jogo de forma direta e objetiva. Fechado? Então, visualiza. Quem é que manda no casamento? É a esposa. É a norma constitucional. O BEBAR, no Direito Administrativo, nossa primeira aula, nosso primeiro contato. Com certeza, mais para frente, a gente vai aprofundar esse conhecimento. Mas você pensa em norma complementar, você tem que pensar, meu amigo e minha amiga concurseira, que as normas complementares, elas vêm, de fato, a complementar o sentido da norma constitucional. Elas vêm completar algo que a própria Constituição Federal solicitou que ela complementasse. Tranquilo? A própria Constituição deixem aberto, mediante lei complementar. É, de fato, a competência legislativa de uma regra complementar. Aí o professor de Direito Constitucional vai estabelecer o quórum mínimo de votação para que seja respeitado o devido processo legal de votação dessa norma complementar ou dessa norma constitucional. Fechado? Normas ordinárias. Aqui tem uma gama enorme de legislação. Aqui tem uma gama enorme de regras jurídicas. Por exemplo, o Código Penal, o Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo? Todas elas são normas tidas como normas ordinárias. Tranquilo? Vão tratar de um assunto específico. Elas, teoricamente, não complementam o sentido constitucional. Elas trazem uma regra objetiva. Elas trazem um direito novo. Sem poder contrariar a norma constitucional. Tranquilo? Eu não digo que existe uma hierarquia expressa. Eu não digo que existe uma hierarquia, como é que eu posso dizer, em forma de organograma, onde a norma complementar está acima da norma ordinária. O que eu quero dizer para vocês é que a norma complementar tem um assunto para tratar. Ela tem uma competência específica para poder estabelecer. E a norma ordinária tem um outro assunto a estabelecer. E não necessariamente uma é superior hierarquicamente à outra. Tranquilo? Até dando uma aprofundada e uma remodelada a essa pirâmide de Kelsey. Tranquilo? Ou seja, meu amigo e minha amiga concurseira. A norma complementar ela é a complementar porque ela tem um assunto específico para tratar. Ela tem que ser criada para complementar um assunto que a Constituição solicitou que ela complementasse. Fechado? Já a norma ordinária ela não está complementando nenhum assunto. Ela está trazendo, de fato, um direito novo. Ela está trazendo, de fato, uma regra jurídica onde ela foi previamente estabelecida na Constituição ou a Constituição não proíbe, de fato, aquela instituição de regra objetiva. Fechado? E, por fim, a gente tem as normas regulamentares. A gente tem as normas regulamentares. Ou seja, visualiza. Norma regulamentar está para o casamento assim como a esposa está para a norma constitucional, a norma regulamentar ela é o marido. Ô, Vinícius, o que é isso? Exatamente. A norma regulamentar ela é, de fato, o marido dentro desse casamento de ordenamento jurídico. Por quê? Tu pensa, existem as normas constitucionais, existem as normas supra legais, professor de constitucional com toda a certeza. Vai trocar essa ideia. Existem as normas ordinárias e existem as normas regulamentares. Ou seja, o marido. Pensa, esposa, sogra, tranquilo, filhos, cachorro, papagaio, periquita, todo mundo aqui. Lá embaixo vem o marido. Ou seja, o marido ele não pode, eu não estou dizendo que o marido não pode contrariar a esposa. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que o marido não tem o direito nem de nem de criar um direito novo, de escolher o que vai fazer naquele dia. Ao marido só compete o quê, pessoal? Explicação. Opa! O que é isso, Vinícius? Você está ficando maluco? Está querendo ganhar moral com a tua esposa, não é? Também, também, a gente se vira, a gente faz o que pode, mas quando a gente pensa que as normas regulamentares elas só servem para explicar o conteúdo legal em regra geral, salvo os decretos autônomos, que a gente vai trocar essa ideia, em regra geral, teoricamente, meu amigo e minha amiga concurseira, uma norma regulamentar, ela vem para explicar, para normatizar, para dizer como eu vou aplicar a lei, por exemplo. Tranquilo? uma instrução normativa, por exemplo, do INSS, a IN77, por exemplo, uma instrução normativa do INSS, ela é possível, ela é passível de existir, existe a possibilidade de existir uma instrução normativa com um único objetivo, explicar a regra jurídica de fato. Tranquilo? Beleza? Então, guarda no coração, tira uma foto, duvido de você fazer isso para me dar uma ajuda, tira uma foto desse quadro aqui, posta na rede social, posta na rede social, me marca, marca o Facebook do professor Vinícius Rodrigues, marca o professor Rogério Renzetti, só para eu ganhar moral com a minha esposa. Beleza? Fechado? Ela vai ver, poxa, que marido que eu tenho, ele usa como exemplo, comparando a norma constitucional a minha, ou seja, sou eu que mando. Deixa ela, deixa ela, ela tem a certeza do que ela, do que ela, de fato, já tem o poder lá na nossa residência. Fechado? Beleza? Então, vamos continuar. Seus campos de abrangência são diversos. A lei ordinária que invadia matéria de lei complementar é inconstitucional, e não ilegal. Eu falei sobre isso. Cada uma tem uma área de atuação. Tranquilo? Lei votada com procedimento de lei complementar e denominada como tal, ainda assim terá efeitos jurídicos de lei ordinária, podendo ser revogada por lei ordinária posterior, se versar sobre matéria não reservada constitucionalmente à regra da lei complementar. ou seja, meu amigo e minha amiga concurseira, para que existe de fato uma lei complementar? Ela tem um assunto específico que ela vai ter que tratar. Tranquilo? Ela tem de fato um assunto específico que ela vai ter que abordar. Então, quando você pensa que uma lei complementar foi editada no processo legislativo de lei complementar, mas numa matéria estabelecida constitucionalmente como sendo de lei ordinária, eu não posso tratar aquela regra como lei complementar, mesmo que o processo legislativo tenha sido um processo afeto à matéria complementar. Eu trato ela como lei ordinária. Fechado, meu amigo e minha amiga concurseira. Dispositivos e espaços de uma lei complementar que não constituírem matéria constitucionalmente reservada à lei complementar possuem natureza jurídica de lei ordinária. Ou seja, eu criei uma regra complementar, uma norma jurídica complementar, mas alguns pontos daquela lei complementar são matérias de lei ordinária. São matérias constitucionalmente atribuídas a uma norma ordinária. Ou seja, a lei complementar existe, mas aqueles pontos têm natureza jurídica de regra ordinária. Guarda no coração e vamos seguir o jogo. Vamos a algumas definições. Vamos começar o nosso módulo que eu estou querendo trazer o melhor conteúdo já visto na história. Olha que empolgação. O melhor conteúdo já visto em relação a uma preparação. Seja essa preparação para a tua faculdade, seja essa preparação para um concurso público da área que você estiver estudando, seja a sua preparação para a ordem dos advogados no Brasil. Tranquilo? Visualiza, meu amigo e minha amiga concurseira, eu estou pegando todos os temas do direito administrativo e estou detalhando. Tranquilo? Eu já gravei em alguns outros locais, mas aqui eu estou tendo a liberdade de detalhar, de pormenorizar. eles falaram, Vinícius, você tem tempo. Então, meu amigo e minha amiga concurseira, eu quero retribuir essa confiança e fazer de você o melhor preparado dentro do direito administrativo. Vem comigo. Vamos definir a Constituição. Vamos lá. Vamos dar algumas definições sobre a Constituição. José dos Santos, Carvalho Filho. José Carvalho, José Carvalho de Mello, filho. Vamos lá. Constituição é o nome júris que se dá ao complexo de regras que dispõe sobre a organização do Estado, a origem, o exercício do poder, a discriminação das competências estatais e a proclamação das liberdades públicas. Ou seja, a definição do mestre José Celso de Mello, filho, sobre o que seria Constituição. Celso de Mello. Vamos lá. Definição de José Afonso da Silva. A Constituição do Estado, considerada a sua lei fundamental, a lei maior à esposa, seria então a organização de seus elementos essenciais. Um sistema de normas jurídicas escrita ou costumeiras, lembra da Constituição inglesa, o sistema inglês é praticamente costumeiro, que regula a forma do Estado e a forma do seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos e os limites de sua ação. Definição do mestre José Celso de Mello. Aí a gente define, aí a gente aqui juntos, a gente vai chegar a uma definição. Olha só, podemos definir a Constituição como a organização sistemática dos elementos constitutivos do Estado, através da qual se define a forma e a estrutura destes. Beleza? O sistema de governo, a divisão e o funcionamento dos poderes, o modelo econômico, os direitos, deveres e garantias fundamentais, sendo que qualquer outra matéria que for agregada a ela, será considerada formalmente constitucional. Meu amigo e minha amiga convulseira, algumas definições sobre o que seria essa regra máxima, algumas definições sobre o que seria essa regra maior. Quem vai definir qual é a melhor é você. Espero que você tenha guardado no coração. Esse primeiro bloco a gente fecha, daqui a pouquinho a gente vai voltar com algumas outras discussões sobre o direito administrativo. Um grande abraço, guarda no coração. Valeu, pessoal. o que é? E aí o que é? Obrigado.